Olá pessoal, bem-vindos ao canal do NeuroU. Eu sou Andréa de Paiva e o tema do vídeo de hoje é neuroarquitetura e estresse. Você tem se sentido estressado? Mesmo que você não se sinta estressado agora, todos nós já passamos por situações de maior estresse na nossa vida. Considerado um dos grandes vilões da época moderna, será que o estresse é sempre algo ruim? Não, o estresse é uma reação do nosso organismo fundamental para a nossa sobrevivência. Foi graças a ele que os nossos antepassados conseguiram fugir dos predadores que os ameaçavam e lutar e defender as suas famílias dos inimigos que atacavam. É o estresse que possibilita que a gente tenha a força e a velocidade para conseguir fugir ou lutar num momento de perigo. Esse tipo de estresse pode ser chamado de estresse agudo. Ele acontece de forma pontual e intensa como reação à presença de alguma ameaça. Mas atualmente nosso estilo de vida acaba gerando um outro tipo de estresse, o estresse crônico. Relacionamentos estressantes no trabalho, o medo de ser assaltado nas ruas, a corrida contra o relógio para dar tempo de fazer tudo que está na nossa agenda, todos esses são fatores que contribuem para a elevação do nível de estresse crônico. Ao contrário do agudo, que acontece pontualmente de forma intensa, o estresse crônico acontece em doses menores, porém de forma contínua. Mas afinal de contas o que é o estresse. O estresse é uma reação em cadeia do organismo em resposta a algo que seja interpretado como uma ameaça em potencial. Ele prepara o corpo para entrar no estado de luta ou fuga caso essa ameaça venha a se concretizar. Essa reação se inicia no cérebro com a ativação da amígdala cerebral, que é uma região responsável pelo processamento de emoções e pela identificação de ameaças. Ela envia sinais para hipotálamo, que funciona como um centro de comando no cérebro de muitas das nossas reações fisiológicas. Ele, por sua vez, envia comandos para o resto do corpo através do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo controla funções como os nossos batimentos cardíacos, a pressão arterial e a respiração, com o auxílio do sistema endócrino, que é responsável pela liberação de hormônios no nosso organismo. Dois deles são bastante importantes para o estado de luta ou fuga, a adrenalina e o cortisol. No curto prazo essas substâncias ajudam a gente a reagir mais rápido e a ter mais energia para conseguir fugir ou lutar. Porém, no longo prazo, doses altas de adrenalina e cortisol circulando no sangue com frequência contribuem para a danificação de veias e artérias, para o aumento da pressão sanguínea, para a supressão do sistema imune e para o surgimento da síndrome metabólica. Especificamente no cérebro, o excesso de cortisol prejudica a saúde dos neurônios. Uma das áreas mais sensíveis ao estresse é o hipocampo, responsável, entre outras coisas pelo processamento de memórias de longo prazo. E qual a relação entre a neuroarquitetura e o estresse? Nós precisamos ter em mente que muitos dos ambientes que projetamos são ocupados frequentemente e por um longo período de tempo. Nossa casa, nossa cidade, nosso trabalho são exemplos de espaços que ocupamos por muitas horas ao longo de muitos anos. Se a sua constituição física contribui para a elevação dos níveis de estresse no nosso organismo, essa elevação pode se manter durante todo o tempo de ocupação. Se a sua constituição física contribui para a elevação dos níveis de estresse no nosso organismo, essa elevação pode se manter durante todo o tempo de ocupação desses espaços. Ou seja, ele deixa de ser algo pontual e passa a acontecer de maneira mais prolongada, mesmo que a gente não perceba conscientemente. Hum, e como é que os espaços podem influenciar os nossos níveis de estresse? De duas maneiras principais, através do seu conjunto de características sensoriais e da sua usabilidade. Sons, cheiros, texturas, cores, iluminação, formas, proporções e organização são exemplos de características sensoriais que captamos de um ambiente. Por exemplo, barulhos contínuos acima de determinados níveis podem aumentar o estresse, influenciando até mesmo na velocidade da nossa respiração e do nosso batimento cardíaco. Já a usabilidade do ambiente tem a ver com a sua funcionalidade e com a forma como nos relacionamos com ele de maneira ativa. Por exemplo, a posição das estações de trabalho no escritório, deixando os funcionários de costas para passagem e a ausência de ambientes e privacidade também são características que podem estimular a elevação dos níveis de estresse. Vale destacar que nem sempre a gente consegue se livrar das características que possam contribuir para o aumento do estresse. Nem sempre é possível deixar uma avenida movimentada, mais calma e silenciosa, ou então o galpão de uma fábrica mais agradável e relaxante. Mais do que isso, dependendo da função do ambiente, é importante que ele deixe as pessoas mais alertas e menos confortáveis. A ideia que nós defendemos aqui é sempre buscar um equilíbrio. Se algum ambiente do seu projeto de alguma forma contribui para a elevação dos níveis de estresse, outros ambientes do mesmo projeto devem ser pensados de modo a reequilibrar essa equação. Por exemplo, nos últimos vídeos nós falamos sobre biofilia e design biofílico e sobre como a natureza contribui para o relaxamento e para o bem-estar. Utilizar as estratégias do design biofílico, então, é uma ótima opção, mas não é a única. A escolha de cores, a organização do layout, a criação de espaços diversificados que atendam diferentes necessidades, tudo isso pode ser usado para ajudar a criar ambientes mais equilibrados. Além disso, a neurociência vem cada vez mais comprovando os benefícios do exercício físico, tanto no curto como no longo prazo. Quando a gente se exercita, a gente estimula a produção de dopamina e serotonina, que são substâncias que ajudam a melhorar o nosso humor. No longo prazo, a prática do exercício físico contribui para a maior saúde dos nossos neurônios, além de estimular a plasticidade sináptica e a neurogênese. Por isso, o design ativo que visa criar nas cidades e nos edifícios espaços que estimulem caminhadas e movimento, vem sendo cada vez mais discutido. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Por hoje é isso, pessoal, a gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos no nosso site, se inscrever aqui nesse canal e seguir a gente nas redes sociais. E se tiver uma dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui pra gente. Valeu e até a próxima!